Começamos por ouvir o homem do jogo, Bruno Duarte antes de mais, muitos parabéns pelo prémio, é seu, com um golo e também uma vitória importante por parte da França. Sim, foi bom golo, foi três pontos muito importantes para a nossa caminhada, a equipe entrou sabendo o que tinha que ser feito, fez muito bem. Quero parabenizar os nossos adeptos que vieram também para nos apoiar, dedicar também essa vitória ao nosso presidente que ficou em casa, está gripado, desejamos as melhores a ele. E é isso, nossa equipe tem que continuar nessa caminhada, nessa batida para conseguir bons resultados lá na frente também. Um golo onde de facto aproveitou bem a oportunidade com calma e também a frieza depois ali a finalizar o lance. Sim, já tinha um tempo já que a bola não estava entrando, o atacante às vezes precisa de um golinho para dar mais confiança e foi muito importante esse golo para mim e para toda a equipa também e estou muito feliz. E começam assim a segunda volta da melhor maneira? Sim, sim, esse é o objetivo, pontuar jogo a jogo e conseguir a manutenção o mais rápido possível e depois, senhores, onde tiver outros objetivos, a gente também vai buscar. Muito obrigado. Muito obrigada. As declarações do avançado do Farense. Omec, mister, boa noite. Uma análise deste jogo, acredito que orgulhoso pela sua equipa, não só muito coesa a nível defensivo e depois com transições certeiras, marcar aqui três golos. Eu estou sempre orgulhoso da minha equipa porque, e eu tenho referido ao longo destas jornadas todas, que somos uma equipa que dá tudo o que tem. É uma equipa muito responsável. Eles tentam cumprir sempre as estratégias que nós realmente planeámos e quando assim é, tem que ser um treinador orgulhoso. Penso que não só eu, como também todos os nossos adeptos, todos os farense, estão com certeza orgulhosos desta equipa porque é uma equipa com rigor, com disciplina, com uma entrega muito grande e com uma alma incrível. Portanto, ao longo dos tempos tenho referido isso mesmo e hoje, mais uma vez, estou com orgulho. Sabíamos que não ia ser um jogo fácil, aliás, não há jogos fáceis. Sabíamos também que tínhamos uma estratégia a cumprir e, portanto, esta estratégia foi cumprida integralmente. É claro que em muitos momentos também temos que ter um momento da estrelinha. Tivemos, nomeadamente, no segundo golo. Mas a estratégia estava bem definida e, portanto, tivemos vários momentos de transição em que fizemos golos e em que poderíamos, eventualmente, até conseguir, numa outra situação, ampliar. Também não seria, se calhar, inteiramente justo porque isto é como não é, mas o futebol também é para quem marca e justiça é exatamente os golos que se fazem. Este adversário era um adversário extremamente difícil, um adversário que, portanto, precisava e todos nós precisámos, como é óbvio, mas uns mais do que outros, de pontos. Sabíamos que, se calhar, ia ter uma certa iniciativa, mas também sabíamos que ia acontecer um espaço que, a qualquer momento, nós conseguíamos penetrar, nós conseguíamos fazer uma transição e conseguíamos obter o golo. Portanto, isto foi o que se passou durante quase todo o jogo, mais na primeira parte, porque na segunda, realmente, o adversário obrigou-nos a recuar bastante. O nosso esforço, também, em termos físicos, também se foi demonstrando, com o decorrer do jogo, as dificuldades que tínhamos. Tivemos e tivemos algumas dificuldades durante a semana com os jogadores com gripe e outras situações que percebemos que teríamos que lhes dar e substituir esses mesmos atletas em função daquilo que nós achávamos que era o jogo. Claro que o jogo ocorreu-nos de feição, fizemos o 3 a 0, um belíssimo golo, portanto, do Bruno, e vencemos, vencemos um jogo que eu acho que foi inteiramente justo. Não fomos a equipa que mais dominou, mas foi, talvez, a equipa que mais construiu. Acho que, pela concentração entrega e, fundamentalmente, pelo cumprimento da estratégia, penso que estivemos muitíssimo bem. Bem, eu queria aqui realçar também uma questão, uma questão que é sempre importante para nós. Eu referi que tivemos alguns atletas com gripe e temos o nosso presidente, também, que hoje não esteve presente aqui no estádio, precisamente porque estava com esses problemas e, para o nosso presidente, quero dedicar esta vitória, porque sabemos a importância que ele tem para o clube. Obrigado. Obrigado.